Bora fazer como a gente sempre faz no bordo, vai Assim, bem na manha, bem na manha, vai Para meu desgraçado Diz Abandonado dentro de um apartamento Eu quero ouvir, eu quero ouvir todo mundo, vai Diz É só bebida quem? Por causa de um coração gelado Eu vou baixar, eu quero ouvir o camarógio, camarógio, vai Eu quero ouvir aqui na pista, na pista, vai É o que tá tendo Agora eu vou baixar para cantar, vai, todo mundo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Mais alto Diz Eu tô bandinho pra quebrar Olha, Evander, bata o meu zap no telão, meu irmão Bruna Marrone E Diego Doutorogo Pina manha E Gil, mora, desce os movies funcionando, meu irmão Já me machucando as suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Diz pra mim, vai Eu tô querendo Obrigado, Elton Galera do Favela Lanche tá com a gente aí Galera que tá na luta, tá na batalha Põe o alto, meu bandinho Vande Bota a favela no telão, mamãe Favela Lanche Porque essa semana não tá encerrada Você com raiva me atacando e eu só com o bestou É, Guajiu não gosta quando tu tá cima Você sabe que a gente não tem moral pra vir Onde um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações De quanto quem é o mais forte DJ E o Chico tá com a gente, meu irmão Você com raiva me atacando e eu só com o bestou o troco Eu vou bem na banha, bem na banha Chico é velha guarda, mano Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações De quanto quem é o mais forte E agora? Agora é com vocês Bruno e Marrone Vem da mão Agora começa a porcilho Vai, todo mundo, todo mundo vai Guiú vai tocando, vai Assim, ó, assim, ó Assim, ó Aumenta a mão, vai Ai, ai, ai Vai, todo mundo, todo mundo, todo mundo vai Joga, 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 vai Três, dois, um Agora vai Em minha roupa ainda assim O aniversário da Thaís Lima Égua da Serrada gostosa, meu irmão Cadê a Thaís, hein? Já arrastaram, já arrastaram ela O tempo passa e eu não consigo encontrar Eu te mando bem, abraço também o aniversário da Ingrid As nossas perversas Ingrid, feliz aniversário pra você, meu amor Tirei dessa solidão Olha, eu tô no zap aqui, pode chegar É, imagina É, versão, não vai te matar, meu irmão Tua luz, tua cor brilhando Olha o rei mandando mensagem aí, ó Seu farolho que brilha em alto no ar Se eu pudesse, acho que daria as estrelas do céu Tu tá bloqueado aqui, rei Posso te tolo no meu coração Diz E bate por você, amor E agora Enlouquecida E vai tocando, vai tocando O DJ Jão e vai tocando Três, dois Bora, pochinho Bora, pochinho Agora A nossa início do pop também tem com a gente Tá desde o comecinho Bora, rei Toda Açaí e pimenta O Bené da Costura Bora, Benézinho O tempo passa, eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão A gente manda um abraço também pra Raquelzinha Junto com o Diogo, né Tá com a gente aí Se você me sentou assim É o Bermatos Por isso que a Adriana tá aí, rapaz Fala, Elber Sua mão, coração, diz E a aliança vai Uma ilusão Canta, pochinho Vai Você não deu valor no amor que oferecia a você Chama o Lulu A gente manda um abraço também pro produtor carioca Que tá com a gente aí, muito obrigado Quem sabe canta, vai Solta a voz, todo mundo E agora Você brincou com os meus sentimentos Logo eu, Gil Justo eu que só queria te amar Jogue e dá-lhe o sal Sal Pra sempre amar Sal Você me perder Não deu valor em mim O alaô O alaô O alaô O alaô Segura, garoto Nosso amor Nosso parceiro Helk Knight Também tá com a gente aí Obrigado, Helk Obrigado de se entender Por quê? Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer Quem sabe canta pra mim, vai O nosso amor é lindo A gente manda um abraço também pra gente, nossas vingaristas Não imagina Tô com a gente no camarote aí Obrigado, vingaristas Querida gente A galera Gemak tá aí na área também Obrigado Vai lá em Gemak Gente, dia 11 Vamos ver Bota o telhão do Massacote aí A gente tá dia 11 Lá em Coutijuba, tá bom? Terão drinks O aniversário do Massacote, meu irmão Batata da Sacramento E o amor se fez Minha comadroneja E o nosso amor O nosso amor Vai girando, vai girando, vai girando Galera camarote, camarote, camarote Vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado Vai girar agora Toma Essa coisa é do Portinho, né Gil? Sim, eu vou ir Ivo Baixinho Silvinho ainda tá aí, tá? Wander, tô mandando foto pra você aí, Wander Vamos atender a nossa família Marusson Eu vi você passar O Alaô chupou Chupou, chupou, galalho Meu grande amor Esperei você Ei, rapaz Segura, 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 segura Onde o Alaô? Tu chupou ou não chupou, mano? Tu chupa Buceta Cu Eu nunca chupei um cu Então tu não sabe que é bom Bora só dar o seu lojinho Vai lá de amor Tem que chupar Se tu tá liso, amor Pode rasgar Bora Eu passei no Canibal E aí, Canibal Quando você falou Quando você falou Fiquei triste a chorar Minha maninha Hortência Dizem era o que calava Também tá com a gente Pode crer Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Vou baixar pra cantar, pra cantar É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Eu comi o Alaô Solta a voz, solta a voz, vai Agora Eu vou Com quem? Aqui é normal A combina, Bruno O Cris é meu irmão Calcinha preta Não consigo prestar atenção na aula Me distraio, fico olhando Meu parceiro, o Alaô Márcio com a Adriana Amor Eterno É Guabo e tá iludido, hein, mano Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Eu senti Vai Toma Toma Vai Três Dois A gente manda um abraço pro Lucas E também a prima Ana Meu amor, meu irmão E agora E Mauro Vai te fuder Tu e todo mundo, mano Porque quem é Mauro Vai pro Mauro E eu tô afim de enguidar Vai E joga Todo Pra que Pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Todo mundo Fui abrir o áudio dela no E aí, foda Meu Deus Você na rua E eu em casa Naquela dada Usando nada Não é mear Hoje a gente larga Quem coloca não vai Hoje é contada Na cama perurada A noite é varada Meu parceiro Mel E também o Max Tá com a gente aí Obrigado, Manilho Só quem tá no camarote Alô, camarote Alô, camarote Só quem tá no camarote Quem tá no camarote Quem tem aquele amigo Que faz a merda toda Que faz a merda toda Merda toda Merda toda Eu não preciso de ninguém A galera da TV Recorre tá com a gente Obrigado Comigo Toma Olha a chagula aí Bora, patrinha do acessório E joga todo mundo Jú, vamos levar até seis horas Hoje não vai ter mirandinha Não vai ter mirandinha hoje Sinto muito Mas vamos levar até seis horas Eu dano na bunda dela e ela só fala Vai, vai Dale, 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 dale E aí, gente, eu vou Batata Eu não acredito que esse é do casamento Deixa tocar toda essa Que essa eu gosto Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Segura, 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 gente Segura, segura O cara ainda gasta todo o dinheiro no casamento Pensando que vai bater o charque todo dia Volta, Gil, volta Ah, do casamento, Gil Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Volta do casamento, volta Tu sabe como é, né, Elton? Escuta aí, Elton E aí, Elton Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei que eu ia, 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 que eu ia Vai muito Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora E fazer falta E joga, 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 joga Meu parceiro Adriano e também a Simone O Foxy Balão, tá aí A arte da Kevin que sai, Gil Joga todo mundo Essa não Agora, DJ do baile eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua vida E a Guinho Meu parceiro Lucião dos Cachorrões está com a gente aí, obrigado, Maninho Pra que, pra que, pra que que eu fui abrir Meu parceiro Igor, o PDB do Camarote Zingo Tá com a gente também Então lá Branche e tudo vagabundo não vale nada Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda E é o chique que tá tocando Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Branche e tudo vagabundo Branche e tudo vagabundo Bora, Branche e tudo vagabundo A nossa tropa do beco também tá aí na área Branche e tudo vagabundo Vai, se voar Joga, joga Faz o sapinho Faz o sapinho Faz o sapinho Faz, faz Joga Joga todo mundo Joga todo mundo Joga todo mundo Três, dois, um Agora Ai meu Deus Os nossos caixa baixa nessa gamenta Tô passando o Thiago, o Michael E também o sonho da ideia Eu gosto muito disso, isso é muito legal Prêmio Obrinho no passinho do Hoje não vai ter chupada não, tá vendo Paula? Puxa Engatilha Puxa Alô, vande Bota a logomarca das carteirinhas paulnesia aí Joga, 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 joga Olho, 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 olho O garrafo tá balançando por barulhão da lix Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só ficar de quatro é cafucada aí, com o vento Gente, sabe o Planeta Show, tá ouvindo? De novo essa dobradinha pop, Mauro Aí já é com todo mundo completão, meu irmão Runc, 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 rinc, rin Bora Mauro, bora pra cima! Meu parceiro Rafael Bob, tá com a gente! Bora Vigarista! De todos os nossos momentos de prazer Eu passei no Marcos, também o Igor, os nossos tringas também na área, obrigado! E aí, Alisson, tá solteiro hoje aí? Cadê a patroa? Ouvindo aquela música que fala de amor Os nossos DDT, fala, Romulo! A galera do Acústico Magio também tá com a gente aí, a gente agradece! Para cá, meu! Gente! Chico! Botar a mulher pra divulgar também não cola, né, mano? Para a liga! Quem sabe canta, quem sabe canta, vai! Quem sabe canta! Solta a voz! Volta! O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando E não tão nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em... Julio Maniforce! Se eu separar e acabar com o seu amor Tirar você de mim E aí, Taylá? Sabrina Pardô! Não sei! O Gai Bessa vamos até 6 da manhã, papai! Tivei essa Iag, me dá nem essa Iag! Quando? E quando? E quando te vi O amor renasceu dentro de mim Meu parceiro Marquinhos, primo Nosso barbudo acessor do aeroporto internacional Tá com a gente aí, obrigado! Ok E o meu coração Bateu forte por ti Meu parceiro Ceará Agora eu sou feliz Amor Louco amor Que ela Me faz viver Sentir Já vi Alô, Toninho! Vou embora Não sabes como sofrer Sei que onde estiver E está pensando em mim Minhas noites agora São frias sem ti Diz Flaminho, vai! Porque Joga todo mundo! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Cinco! Quatro! Três! Dois! Vá! Pega o foguetinho! Errou! Guenta! Quando sai da mão O que? Gostas mesmo de Bora, Fabiola! Rafael Abelos Tá aí, gente! Que era pra sempre Isso é amor É uma doce mentira Joga! É pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar, vai! Céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Bora, Fabiola! Eu sempre treinei Olha a Rafaela por ali, né? Não dá fugir de Será que hoje é essa volta, hein, gente? Aí, China, vem você, China! Mas veio você, me deixou em segredo E agora? Só quem tá no Camaroche, canta pra mim quem tá no Camaroche Canta, vai! Solta a voz! Cama! 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 A gente vai dar uma espaninha, o Lucas e também a Tainara tá com a gente, obrigado Tainara! A gente vai dar uma espaninha, o Lucas e também a Tainara tá com a gente, obrigado Tainara! A sua estupidez já não te deixa ver, você não serve o que eu preciso de você, porque ninguém vai conseguir separar você de mim, porque eu não vou deixar... Sempre é assim, meu filho... Esse cara... E o que? Gil! Toga! Toga! Gil! Foi! Pra cantar! O seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei... Felipe da Caju, parceiro Jonathan! Jonathan Almeida também, Chaco Lima! A galera tá com a gente aí, pode crer! Ele ama tanto tempo e fica sem ligar o mês... Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei... Já nem sei se me fez tão bem... Cê pega... Aí, onde? Já falta, Mara? Tem que eu mandei... Deixa aí, Vander! Vou apagar... Vou esperar... Me responder... Ligue a cobra... Vou aceitar... Não vou brigar... Vou atender... Mas não sei não... De gentinho, curta na área, Gil! E já me esqueceu... É guarda-forra, meu irmão! Cê lula... Não finge que você... E você, você, você... Você perdeu... Canta! Tô só mais criança pra brincar de pega, pega, pica e escande... Tô no pochinho, no pochinho, no pochinho, no pochinho, no pochinho... Vai no caqueado, caqueado, caqueado... Vai no caqueado, caqueado... Fala, Thiago! Pode como é que é... Pode como... E aí, Joginho? Pode como é que é... Pode como é que faz... Sal... 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 Padregui no acessório! Faz cara de mal... Sal... Odeio de colégio tá aqui... Sal... Filma, papai, filma! Palmeja! Pingora da Juarque! O batata e o gelijão pode crer... Toma! Ele é novinho e já tem... Piracão! Ele é novinho e já tem... Piracão! Eu sou... Primeira vez que eu amo... Bora, Paola! Pega que minha vida vai bem... Paula Braju... Entende que sonho bom... No aniversário também da Ingrid... Fala, Maria! Fala, Maria! Pinteira que nenhum outro amor... E meu coração... Foi tão... Ala, ô, espoca, meu irmão! Tô na dor... E dessa vez se querem saber verás... Todo o carrinho que se... Manda a pílula azul para Leandro! Tamo junto, garoto! Já não sei o que o coração quer dizer... Meu coração inocente... Um coração... O nosso Bem Bés do Barreiro... Também tá com a gente... Obrigado, Bem Bés! Sabes que no mais profundo de minha alma... Sinto teu amor... Meu amor em ti... Não foi uma ilusão... As primas... Mal, Egil! Obrigado, valeu! O que me curaste quando estava sofrendo... Perdido com o coração partido... Foi! Foi no Lava Naves... Como um sonho... Quero te pedir... O aniversário também do Abermatch... Tu me ama... Parabéns, Elmer! Estava frio... Guarajinho! Traves o amor surgiu... Acompanhe esse clima que roubou... Um beijo... Teu jeito me fascina como te desejo... Mesmo se tu te vai sentir... Raquelzinha! Foi no Lava Naves o amor surgiu... Guarajinho! Vai! Chema! Piss! É um piseiro apaixonado do Guga... Se é mais uma do DJ... Já sabe! Simba! Eu vou ouvir pro Brasil! Oh, você... O meu coração querer... Já me envolvi com outras... Mas não consigo te esquecer... Cris tem que tocar... Ele é o melhor do mundo, mano! E agora! O seu beijo é só você que tem... Solta a voz pra mim, vai! E agora? E se não for você... Não vai ser nem... Mostra aquela sentadinha que tu tem... Bota bebê... Bota neném... Bota neném... Bota bebê... Bota neném... Eu... Vou consolar... O quê? Daquela sentadinha que tu tem... Bota bebê... Bota neném... Se não for você... Não vai ser nem... É o DG! E o batidão estronda... Vai! Felipe... Amorim... E MC Dani... Ô, tá que fui me apaixonar... Por essa malandra... Por essa bandida... Que só quis me usar... Só quis me enganar... Deu um chá de cama... Como é que não... Gama nessa safada? Tá tudo... Uou... Todo mundo falou... Meu coração chorou... Uou... É que ela tem fama... É ruim no amor... Mas é boa na cama... É que eu jogo sem sentimento... Eu quico sem sentimento... Se se apaixonar... Se prepara por sofrimento... Ak certo cito 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 cito... Seto cito cito... Meu Deus do céu... Se se apaixonar... Se prepara por sofrimento... É que eu jogo sem sentimento... Eu quico sem sentimento... Se se apaixonar... Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Emanuele, que sabe e canta, vai! Hoje vai ter festa no colchão O Gessé, o Gessé, o Gessé, o Gessé, cadê o Gessé, cadê o Gessé, hein? Ela despeça a balada, essa amiga vai ficar comigo A gente vai dar nosso VCR pro Gessé e também pro Dodô, fala Dodô! Fala Maninho! Hoje Pop e Mauro detonando no porto, barajinho! Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só daquele irmão Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração, cachorro, só daquele irmão Que foi sua esposa, que é meu irmão? Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso no amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Nem o quê? A quê? Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nem o quê? Melhor! Melhor eu ir, tchau! Melhor assim! Gil, vai tocando, pai! Patrick, acessórios, mano Vou lembrar, vou lembrar Rambulou, vai! Estou aqui pra te dizer vai, vai E já não dá mais pra ficar Nosso amigo Mabundo Eno também Ocheitação de casulim, né, mano? Bora! Quem sabe que anda! Sem ter você Sozinho eu vou Sozinho eu vou É, Guadalupe. Eu vou saber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Pronto chamar a atenção e me reaproximar, te lançando o meu olhar. Tu já fez? Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você. E agora? Eu já fiz. Até o quê? Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Se um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção. Quando isso acontecer vou delirar de paixão. Por isso meu coração não se pensa de esperar pelo momento final. Eita, Gil. Gil, 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 Gil. Quando o carro do seu corpo se envolver no meu. Ajeita aí, Cris. Vocês, agora. Eu já fiz. Agora, bem alto. Bem alto, bem alto. Você não tem. Até tem. Até já tentei me entregar pra valer. E você não entende. Que às vezes. Às vezes. O amor tá tão perto esperando. Aquele sinal vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Joga todo mundo mal. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. É a dança do viadinho. Olha o barulho da cama. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Olha, eu sei que tu tem. E você vai me dar. Olha, eu sei que tu tem. E você vai me dar. Joga! O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você. E agora? Seu jeito de mim. O que que o Mauro Sonha pra te diz? Diz! O amor, não vivo sem te ter. Ao mundo inteiro, pai! Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Te amo tanto Você nasceu pra mim! Vai! Pô! Meu parceiro bem no Brasil A do Crocodilo tá com a gente Sabe, portinha, portinha Tem que vir aqui, né, pai? Obrigado, galera! A do Crocodilo! Só pra te dizer Só penso em você Não há de fogo Você me perdeu E agora chora Você me perdeu Quinto cimbra e guarda no peito Quem é? Quem é? Guarda no peito Ei! Nem disse adeus Canta! Gil, quem é? Todo mundo, quem é? É eu e quem? Eu e quem? Agora! Só nós dois É errado, mas é gostoso Tá que pariu! Ela tá me deixando louco Ela tem namorado, não tem? Tem, não tem? Ela tem namorado Mas o quê? O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer Desculpa, amor, por te trair Espere só um pouco Eu sou nova, mas eu vou crescer Bora! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Filhos, um cachorro, um bom emprego É isso aí, filha da puta Mas acho que era pouco, sempre queria Salta a voz, vai! Minha obediência não tem Quem sabe canta! Me tratava mal Vai! Canta! Agora! Nossa amiga Bob Junto com a Everson Ai, papai, muito bom isso aqui Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Meu bem Joga todo mundo! Joga todo mundo mais! Tuas baixões Uma cerveja aí, Mauro Por favor, meu querido Por favor, uma cerveja Seus olhos te entregavam Eu nem que já desconfiava Eu logo de cara Fiquei o que você Vou me explicar A cor melhor deixa pra lá Tem coisas que não foram feitas Pra entender Vendo nossa paixão do nada Amor Dura de morrer Parece até conto de fadas Eu e você Acabou O tempo não que Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Patrick, tu acessórios Ele está aqui Vamos conversar Talvez deses que sou louco A gente vai abraçar também Por Marlon Beats DJ Burra Toda a galera do Crocodilo que está com a gente E claro que sexta-feira Nós estamos juntos misturados lá no Punch Show, gente A nossa sexta oficial Punch Show Mauro Sonho e Crocodilo Crocodilo e Mauro Sonho, tá bom? Valeu Marlon! Valeu burra! Canta pra mim, vai! Yasmin Manito, minha fada das sobrancelhas Agora, Gil! Eu choro E Gil, segura aí Segura aí a batida, Gil Segura 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 Égua Égua, gente Como não poderia deixar de ser A gente agradece Beijo de carazel A todo mundo que está aqui E em especial A galera que segue o Mauro Sonho Todos os finais da semana Ou sempre que pode Tipo a Thaís Magrela Thaís, ela está no beijo Ela fez eu pagar um pacote Essa conseguiu um milagre Thaís, parabéns, felicidades Muitos anos de vida, Gil! Parabéns, bravo O quê? E dessa data Querida A Ingris de Perfessa Cadê ela? Cadê a Ingris? Ingris, cadê você? Cadê ela? Parabéns pra... Pra vocês, pra vocês! E nessa data... Olha o boludo aqui da Thaís, Gil! Olha até! Thaís e Ingris de Perfessa Aniversário, Gil! Só mais uma vez! Muitos anos! Eu vou fazer diferente! Vai! Agora! É... É big! É big! É big! É big! É big! É hora! 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 De matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Não existe fronteira Ei, Dodô, Dodô, Dodô Dodô Não existe barreira Que eu não posso Bora manter a calma aí, filho Bora manter a calma aqui Se nada, sua mente tem Ei, Vê, Vê, Vê Amém isso aí, filho A gente se ama Amém, amém isso, amor Tá aí, tá aí Tô na lâmpora Eu respiro você Em qualquer lugar DJ Tico, é Tico Pra te encontrar Se o bicho pegar pra O homem é bom, cara Pega pra mim É por isso que ele tá com a gente Tico O abulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Maquininhas? Eu sou maluca Maluca por você Tá aí, Bessa Eu sou maluca Maluca por você Minha família mais canal Muito obrigado Deixa do batidão Deixa do batidão Deixa do batidão Eu tô devendo pra esses caras, cara Mas a gente vai se limpar Minha família mais canal Mais canal Mais canal Ei, 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 ei Vai, meu Deus Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda Se quer ou não quer Galera da segunda É, se quer E aí? Cris Bora Bora A novia não me quer Só porque eu vim da roça A novia não me quer Só porque eu vim da roça Roça Mas o pironela dela Mas o pironela dela Mas o pironela dela Felipe da Caju Felipe da Caju Caralho Patrinho dos acessórios Nutelão, cara Trinca o whisky-té Explode o bagulho Super Eita Porto São José